E no quadro Quintas Negras de hoje, Ariós Valber Oliveira fala sobre um documentário que mostra a tradição do samba de coco aqui da Paraíba. Olá, e no quadro Quintas Negras de hoje, a dica será o curta-metragem A Roda das Gerações do Coco, de 2018, que foi produzido pelas crianças das comunidades quilombolas do Guruji e Ipiranga. Comunidades que ficam no município do Conde, na Paraíba. É importante destacar que o estado da Paraíba é repleto de comunidades remanescentes de quilombolas. E foi em parceria com o projeto da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Está disponível no YouTube e é um filme muito tocante, porque nós temos os relatos das crianças dessas comunidades quilombolas em torno da importância do coco. E nós temos o diálogo dessas crianças com os mais velhos em torno da principal manifestação cultural dessas comunidades, que é a Roda de Coco, que é uma manifestação de raiz negra, que surgiu no Nordeste, no interior de Pernambuco, da Paraíba, e que é muito forte. Nós temos que lembrar aqui, por exemplo, o Jackson do Pandeiro, que é um dos grandes representantes do samba de coco, do coco de roda. E nessa comunidade quilombola, a grande lição que esse filme traz para o telespectador e para as comunidades quilombolas que ainda existem e resistem na Paraíba e no Brasil, é a importância da preservação dessa cultura, sobretudo das manifestações culturais que compõem a formação identitária dos povos quilombolas. De tal maneira que se torna de fundamental importância que as novas gerações abracem, em diálogo com as gerações mais velhas, as suas tradições culturais. O orgulho do seu pertencimento. É um filme de poucos minutos, não chega nem a 20 minutos, e que vale muito a pena assistir. E que serve de incentivo para a produção de documentários a partir da direção dos personagens que fazem as comunidades. Ou seja, quem conduz a narrativa não é um ator externo, são os próprios quilombolas, gerações mais novas. Sobretudo, tendo esse olhar da criança, do espontâneo, esse diálogo frutífero e de muita solidariedade em torno da preservação da cultura negra. Então, não deixem de assistir esse belíssimo curta-metragem chamado A Roda das Gerações do Coco, de 2018. É um filme lindo, tocante e que vale muito a pena assistir e compartilhar.